O prefeito da cidade de Chapecó visitou o comandante da aeronáutica para agradecer todo o apoio dado pela Força Aérea Brasileira depois do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, no final de novembro do ano passado. O sentimento não poderia ser outro, a não ser gratidão. Foi verdadeiramente uma visita para agradecer, agora já com sentimentos um pouco mais acalmados, naquele momento da nossa tragédia que abalou todos nós, a Força Aérea Brasileira nos deu e nos estendeu a mão no nosso momento mais difícil. A Força Aérea Brasileira empregou várias aeronaves para dar apoio após o acidente. Três C-130 Hércules fizeram o traslado de 50 corpos das vítimas do acidente aéreo, entre Medellín e Manaus. Em seguida, duas aeronaves levaram os corpos até Chapecó, onde os jogadores do time, profissionais da imprensa e empresários da cidade foram recebidos com honrarias militares. Passado a tragédia, o prefeito de Chapecó aproveitou para entregar uma camiseta da Chapecoense ao comandante. Por tudo isso, vim aqui só agradecer e trazer uma camisa da Chapecoense, para que eles também não esqueçam do nosso time, que está se reconstruindo junto com todos nós. Já somos finalistas do Campeonato Catarinense. Isso é um motivo de orgulho para todos nós e essa força de reconstrução começou acima de tudo com a Força Aérea Brasileira.